Cansou de comprar carro bomba? Tá afim de comprar um carro baratinho pra não ter dor de cabeça, meu amigo? Certamente que sim! Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, no canal mais generoso deste Brasil, irá te apresentar 5 carros baratos para você não ter dor de cabeça na sua vida. Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Vídeos novos hoje às 7 horas da noite aqui no canal Generoso TV, porque agora eu vou te apresentar 5 excelentes unidades pra você não ter dor de cabeça. Também me segue lá no Instagram pra dar aquela força. Vambora agora conhecer os carros? Em quinto lugar da nossa lista, eu trago um carro muito esquecido na hora de comprar. Trago o nosso Volkswagen Space Fox, a perua do Fox. Um carro bem interessante porque o seu espaço interno é bem amplo, comparado a alguns carros de sua categoria. Coloca esse carro porque tem uma mecânica barata de manter, fácil de encontrar peças, que são 102 cavalinhos, 14.3 de torque em 3.250 rotações. Um carro ali de 2007 a 2010 é o mais antigo que eu tô indicando, a primeira geração, porque você vai achar num preço bem interessante. Manutenção muito barata, peças em qualquer lugar. E, meu amigo, o porta-malas desse carro é de 440 litros. Aí você pensa, pô, não é tão grande. Mas se você rebater os bancos, vai pra 1.100 litros. 1.100 litros. Tem um top 5 falando sobre esse carro, acesso card, que tá bem legal. Meu amigo, olha quanto tá o precinho dessa criança. E o preço do Space Fox, o preço médio do Space Fox, é algo em torno de 23 a uns 35 mil reais, né? Você pode ver aqui, pelo Brasil, tem valor de 28, 29, 25, 22, depende tudo do estado de conservação. Uma que eu achei bem interessante aqui por ser a Roll T, uma das séries mais completas, e é a mesma cor, mesmo estilo que o meu pai tinha. Meu pai teve um carro desse por mais de 4 anos, então foi um carro que eu andei muito. Foi um carro que praticamente eu aprendi a andar, né, quando eu tirei a carteira. Foi um carro muito legal, faltando o emblema, o ele pinto de preto, né? Vocês estão vendo aqui na tela, aqui do lado. Olha isso, cara, essa roda era igual do meu pai. O carro é idêntico ao que o carro do meu pai, prata. Ó, muito bonito esse carro. Até hoje eu acho um dos carros mais bonitos nos últimos anos aí de populares da Volkswagen, tá? Esse tem banco de couro, meu pai não tinha banco de couro. Tem comando de som no volante, dá pra ver aqui, ó. Comando de som e mudança de faixa, isso era muito legal, eu gostava muito disso. Farol de neblina, o painelzinho completo. É um carrinho bem legal, com airbag duplo, tá? Essa série Roll T. O espaço interno dele, traseiro, é absurdo, galera. É bem grande. Você que tem uma família que precisa de espaço, cara, olha como é o espaço desse carro. É interessante como ele é grande, cara. Olha isso aqui, ó. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Olha isso aqui, cara. É grande, hein? Grande, hein? Ó, ó, caraca. Quarto lugar da nossa lista, um carro que eu já falei por aqui, hein? Mas um carro bem esquecido na hora de comprar, mas um carro muito bom. Se você quer sair do hatch popular ou hatch barato, vem pra um hatch médio aí, que é o Vectra GT ou GTX, de 2007 a 2010, que você encontra barato hoje no Brasil. Um carro com uma mecânica extremamente barata em manter. Peças em qualquer lugar. 2.08 valas. Muito fácil de achar esse motor aí. Peças e tal. 121 cavalos, 18.3 de torque em 2.400 rotações. Legal que em 2010 ele sofre uma atualização, vai pra 133 cavalos. E é um carro bem legal, porque é muito barato. Ele é um Vectra sem bunda, né? Sem ser um sedã. O legal que eu coloquei aqui que tem a versão automática e manual. Eu indicaria sempre a manual. E se você pegar a GT, já é muito completa. Mas se você pegar a GTX, você tem airbag, ar digital, ABS, roda 17, se não me engano, computador de bordo, volante multifuncional, versões com piloto automático. É um carrinho bem legal, pelo preço muito honesto. Então, o seu consumo, talvez, não seja lá essas coisas, né? O seu conjunto, se você gosta de um carro confortável, sabe que o Vectra C e os Vectras antigos são carros bem macios. É legal esse carro colocar na sua garagem. E o preço médio, cara, é bem difícil, né? O carro subiu muito de preço. Esse carro eu vi na época 20, 22. Hoje é um carro que você encontra de 25 a 44 mil reais. Dá pra vocês acompanharem junto comigo aqui do lado. Olha quanto carro diferente tem aqui, ó. É, meu amigo, é carro pra caramba, ó. Vários valores. Mas eu separei uma aqui que me chamou a atenção. É esse modelo aqui, ó. Esse cara tá pedindo 33, 81 mil km. Vê aquilo particular em excelentes condições de conservação, como consta nas fotos. Mecânico é completo, em perfeito estado. Interior com banco de couro, ralde original, computador de bordo, carro de final de semana. Aí, como eu falei pra vocês, esse aqui é um GTX. Airbag, desembaçador traseiro, alarme, ar-condicionado, frios, ABS, computador de bordo, roda de liga, direção e danada. Essa roda 17 só vem no GTX, tá? Carrinho é legal, cara. É um carrinho bonito, presença. Um dos carros mais bonitos aí da Chevrolet nos últimos anos, comparado a outros, né? Se eu colocar na ponta do lápis. Eu acho legal esse carro. Um dia, talvez, eu traga pro canal. O que você acha? Eu vou trazer uma experiência de usuário com o Vectra dele? Você comenta aqui embaixo. Cantão de couro. É um carrinho bem confortável. Dá pra levar a galera tranquila ali. Não é tão largo, né? Mas dá pra passear, assim, com a família. Antes de comprar o seu carro usado, o que você acha de comprar um carro sabendo tudo que já aconteceu com ele? A plataforma Olho no Carro que está aparecendo aqui do lado, no fundo, atrás, aonde estiver, você consegue saber tudo que já aconteceu com ele. Você sabe se ele já passou por leilão, enchente, quantos donos ele teve, até de onde ele foi faturado, meu amigo. Cupom GTV15, porque nada é mais caro. Carro lindo por fora que o documento enrolar. Vai lá no site Olho no Carro, aplica o cupom GTV15, que você vai ser feliz, vai descobrir tudo antes de fechar o negócio. Vai por mim, vem comigo. Terceiro lugar da nossa lista, eu trago um carro que muita gente esquece na hora de comprar. Se eu falar de Fiat Palio, você vai falar, imagina, é um carro esquecido? E aquela última geração do Palio que a gente conheceu? Aquela que veio ali em 2011, 2012, e veio junto até com o Palio Pitbull. É um carro que quase comprei uma vez, eu trabalhava como corretor, quase veio no negócio para mim. É um carro bem barato, galera. Um carro que você vai encontrar, pelo preço médio, muito legal, precinho de Gol G5 básico, vai por mim. Esse carro é legal, que a gente pode comprar ele na versão 1.0, 1.6 ou 1.4, que eu vou indicar para você. 1.0, né, carcaça mais pesadinha, deixa para o outro carrinho. A 1.48 válvulas é um motor Fire, 85 cavalos, 12.4 de torque, em 3.500 rotações. O que eu acho legal desse carro, porque ele é um hatch compact, manutenção desse 1.4 é extremamente barata, mesmo manutenção de Palio, de ideia, de outros carros aí da Fiat, também de estrada, de outros carros. É um carro que tem um aspecto visual, até hoje, mais moderno que o Palio Pitbull. Talvez as pessoas reclamam que tem mais plástico e tal, mas é um carro que, sem dúvidas, fica um pouco esquecido ali na hora de comprar um carrinho novo. Você pode achar de 2012, 2013, 2015, carrinho bem legal. Porta-malas não é tão grande, 290 litros, e o seu consumo é de 9 a 10 dentro da cidade, e na estrada você pode beliscar a casa de 12 a 13,5, 14, dependendo do percurso. E o preço médio do Palio, é aquela coisa, né, galera? Era de 26 a uns 43 mil reais. Subiu muito. Eu quase ganhei o carro no negócio por 22 mil reais, isso em 2012, 2015. Você viu como as coisas subiram de valor? E eu separei esse aqui porque eu achei legal, cara, a KM não tá tão baixa, né, isso pra mim não é que é de critério, mas eu achei esse carro legal porque, com as fotos mais lúcidas, você consegue ver o carro em detalhes, né? Carrinho legal, eu acho esse carro até hoje, eu acho ele lindo, bonito, mas assim, ele é atual, ele se comporta como um carro atual, né? Ele compartilha muita coisa do Grand Siena, assim, o estilo, mas é um carrinho bem interessante, galera, um carrinho que, se você quiser um popular barato, pode ser uma excelente opção. Segundo lugar da nossa lista, eu trago um carro maravilhoso, que eu tenho que estar sempre falando aqui no canal, porque é uma opção muito barata e boa pra você comprar, meu amigo. Segundo lugar, eu trago o Volkswagen Polo, 2008 a 2010 ali, já naquela fase pré-facelift da última, daquele modelo, um carro extremamente barato em manter, 1.68 válgulas, a mesma mecânica do Space Fox que eu falei em quinto lugar, super barato de manter, peças em qualquer lugar, esse 1.6 é a111, tem peças pra dar e vender, você acha em qualquer lugar, e um carro muito legal, cara, um carro muito legal, porque ele é acima do gol e abaixo do golfe, então ele é um hatch compacto pra médio ali e tal, ele fica entre esses dois nichos e um carro muito completo, ah, vidro trava direção, tem unidade com ar digital, tem unidade com teto solar, é um carrinho bem completo por um preço tão baixo, só que seu consumo não é um consumo de 1.0 de um golzinho, é um carro que vai consumir dentro da cidade de 7 a 8,5, na estrada de 12 a 14, meu amigo, é, tem, tudo tem seu preço, né, infelizmente. Ele tem 102 cavalos, como eu falei pra vocês ali no nosso Space Fox, 14.3 de torque em 3.250 rotações, o porta-malas não é tão grande, é um porta-malas de 270 litros, mas se você rebater o banco, você vai ter muito mais espaço. E o preço médio do Polo também, galera, eu vi esse carro sendo muito barato, porque, ó, vocês podem ver aqui do lado, vou rolando aqui, ó, cara, esse carro, eu lembro até hoje, eu vi esse carro sendo anunciado a 22, 23 mil reais, hoje é um carro de 30, 40, né. Ah, generoso, você viu carro ruim? Não, tô falando isso uns 4 anos, o preço do Polo era isso, cara, bom, pelo menos eu via isso, né. Separei uma unidade pra vocês aqui, que eu achei bem interessante, deixa eu ver aqui, uma unidade que tá com poucas fotos, galera, tira mais fotos pra ajudar a gente aqui a avaliar o carro de vocês, né, pra gente fazer um anúncio legal, como é, ó, único dono, 27 mil pra vender rápido, carro firme, conservado e único dono. 172 mil km, ó, alarm, travas, vidros, ar-condicionado, direção hidráulica e rodas de liga leve. Carrinho bacana, tá com roda já de liga, já ajuda bastante, não deixa aquele aspecto de carro antigo com roda de ferro. Esse carro, eu acho, a estrutura desse carro bonita, farol e tal, eu acho um carro legal, cara, legal, já andei, tem review aqui no canal sobre 1.6, e é legal, cara, é um carrinho bem legal aqui, a gente pode ver, ó, dá vontade de comprar, rapaz, é porque eu não tenho dinheiro, mas é um carrinho bom pra cidade, confortável, bom de andar, e bem acima do Gol e do Fox. Em primeiro lugar da nossa lista, eu trago o melhor, the best, o one, one, one number of horses, não sei como pronunciar, mas eu trago o novo Uno, galera, pô, gênero, o novo Uno. Galera, vamos falar aí, carro que não dá dor de cabeça, eu já falei vários pra vocês nessa lista, eu tenho vários outros também, comente aqui quais faltaram, mas o novo Uno, ou o Uno, Uno Vivace, o Uno Quadradinho, o Uno Botinha, é o Uno que é bem excelente pro dia a dia, né, então é um carro que eu tenho que indicar, eu tenho que colocar em primeiro lugar, porque ele é barato de manter, econômico, e olha, faz o trajeto A ao plano B com muita facilidade, você leva em qualquer lugar, e todo mecânico mexe, meu amigo, é aquele carro que não te dá por reação, não sei se você comprar um carro ruim como qualquer outro, novo Uno ali, hatch médio, 2013 a 2016, eu trago na versão 1.08 válvulas, Fire, aquele 73 cavalos, 9.5 kgfm de torque, em 3.800 rotações, calma que eu sei que eu não é um carro esportivo, mas, outro ponto muito positivo, que eu coloco ele em primeiro lugar, logicamente, é o seu tamanho, 3.81 m de comprimento, facilita naquela vaga mais apertada, naquele condomínio que as vagas são totalmente, ai meu Deus, ai que nervoso que é estacional, não sei como é, só que o seu porta-malas não é grande, né galera, é um hatch compacto, 280 litros, seu peso é de 950 kg, e isso facilita muito, né galera, porque é um carrinho bem levinho, manutenção, amortecedor, tudo não sofre de gasto, como se fosse um carro muito pesado, tá, consumo que é, depende de onde você vai rodar, 9.5 na cidade, a 11.5 na cidade, dependendo da cidade que você roda, da onde você vai passear, não adianta você pegar um trânsito implicado, e um carro que na estrada pode fazer de 13.5 a 14, depende de tudo do seu pé, de onde você vai rodar, ai ai galera, eu separei para vocês aqui, ó, 1,2,3, caraca, será que mudou? Não mudou, não, me fiz aí, agora, agora mudou garoto, agora a gente vem para cá, e em primeiro lugar aqui, ó, preço médio do novo uno, rapaz, novo uno está caro, era um carrinho barato que a gente achava, meu Deus do céu, enfim, pior que você baixar de 30 a 40 mil reais, até mais, fez do ano aqui, mas preço médio de 27 a 44, também, vamos lá, eu separei esse aqui porque as fotos estão boas, dá para a gente ter uma noção de como está o carro, esse aqui está a 38,900, 2015, 2016, e ó, o carrinho está legal, o carrinho prata, pena que é calota, calota mata o carro, mas é um carrinho bem legal, bem legal, um carrinho básico, prático, está quebrado o negócio ali, o cara não colocou, olha o que está quebrado aqui no painel, o que é isso meu amigo, o revendedor, bota um negócio desse, é barato, pelo amor de Deus, chorava 5 mil aí, caraca, 5 mil, brincadeira, mas é um carrinho básico, para andar no dia a dia, já andei muito com esse carro, já aluguei esse carrinho para fazer as coisas, é um carrinho bem barato e econômico para se manter, agora eu quero saber de você meu amigo, curtiu esse vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está querendo comprar um carro novo, mas não sabe qual, um carro barato para se manter no Brasil, manda esse vídeo para todo mundo, que você ajuda o Generoso TV a trazer mais gente para esse canal, para a gente falar cada vez mais de carros que ninguém, falou carros esquecidos, é isso, fica com os próximos vídeos que vão ficar aqui ao lado, se vocês estão curtindo esse novo formato, comenta aqui embaixo também, e qual carro você compraria dessa lista, se você não compraria de jeito nenhum, comenta aqui embaixo, até a próxima galera, fui!